Boizinhos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso. E hoje, gente, é dia de abrir caixas, meu Deus. Semana do Consumidor na Amazon, que aliás não acabou, acaba dia 15 de março. E você ainda pode aproveitar as suas compras comprando com o meu link. Aqui embaixo vai ter link de compra e você pode comprar muita coisa, o que você quiser. E comprando através desses links, você ajuda muito a manter o canal. E tem gente que compra todos os meses. Muito obrigada a todo mundo que sempre se lembra de comprar com o meu link. E aproveita porque ainda tá rolando a promoção de R$1,99 por 3 meses de assinatura do Kindle Unlimited. São 3 meses em que você tem acesso a todo o catálogo do Kindle Unlimited por apenas... Isso mesmo, R$1,99. Vale muito a pena e você não pode perder isso. Então corre que aqui embaixo tem link pra você assinar. Gente, dia 20 é meu aniversário, tá chegando. Próximo domingo aí é meu aniversário. E eu me dei 20 livros de presente, gente. Assim, basicamente foi isso que aconteceu. Não tenho nenhuma explicação, só quis e comprei. E é isso. Tem muito livro aqui, eu comprei muita coisa boa. Não aproveitei tanta promoção porque eu só queria me dar um presente mesmo. Porque meu aniversário tá chegando e eu queria livros. E você sabe, né, como é que é a vida do leitor. Mas antes, deixa o seu like e se inscreve nesse canal maravilhoso. Compra o meu livro pra você que não tá sabendo. Eu acabei de publicar um livro, um e-book. Ele se chama Primeiro Eu Precisei Morrer. Você compra ele pela Hotmart e você recebe dois arquivos. Um que é compatível com o Kindle e outro que você pode ler na forma que você preferir. No computador, tablet, celular, do jeito que você preferir. E tem a opção que você pode baixar como PDF diretamente pro seu Kindle ou pro seu e-reader. Qualquer um que você tenha. Tá incrível, eu falei sobre várias coisas que eu nunca falei na internet. De uma maneira totalmente sem censura. Tá sendo um sucesso, já temos mais de 460 leitores. E você precisa entrar aí pra esse time e ler junto comigo. E me contar o que você achou. Esse livro é um grande sonho que eu tenho. Tem muito mais ainda por vir. Mas esse livro especial, ele é muito, muito importante pra mim. E eu tenho certeza que vai impactar a sua vida. Como tem impactado tantas mulheres por todo o Brasil. Ah, gente, eu tô no TikTok também. Instagram, tô por lá sempre. E é isso. Cheguei hoje de São Paulo, tô morta de cansada. Mas eu quero muito gravar esse vídeo pra vocês. Pra já sair o quanto antes. E porque eu quero ver meus livros, gente. Eu comprei muita coisa. Temos uma caixa. Outra caixa. E essa aqui gigantesca. E já faz um tempo já que eu comprei. Porque como eu tava viajando, eu não vi quando chegou. Então já tá aqui em casa faz uma semana. E eu nem lembro direito o que que eu comprei. Lembro algumas coisas só. Eu quero fazer unboxing que a gente ama a farofa, né? E a Vika Leitora voltou a alessar com tudo. Então vamos aproveitar esse hype. Inclusive tem coisas aqui que eu acho que vocês vão amar. Viu? Que eu comprei. Tem livro aqui que vocês me pedem pra ler há muito tempo. Vou começar do menor pra maior. Que é mais divertido assim. Começando então por essa caixinha. Enquanto você me vê abrindo, vai deixando seu like. Inclusive o meu e-book, ele tá muito polêmico. Eu achei que eu ia ser cancelada. Ainda não fui. Mas tô ganhando muitos seguidores. Ou seja... Devia ter vindo com a polêmica antes. Brincadeira. Mas sério, gente. Comprei o meu e-book. Que é muito bom. Nossa, já começamos com polêmicas. Meu Deus do céu. O primeiro livro é o feminismo em comum. Para Todas Todes e Todos da Marcia Tiburi. Pra minha coleção de livros de estudo feminista. Como vocês sabem, eu leio os dois lados. Eu leio tantos livros que falam contra o feminismo. E livros a favor do feminismo. E esse aqui é de uma feminista. A Marcia Tiburi é uma das mais relevantes do Brasil. Eu quero muito ler esse livro. O feminismo nos leva à luta por direitos de todas todes e todes. Vou ler e depois eu conto pra vocês. Comprei também o Contra o Aborto, do Francisco Razo. Cara, esse livrão que eu queria ler há muito tempo. Porque eu nunca li nada a fundo sobre o tema. E esse aqui ele vai falar especificamente com o olhar cientista. Com o olhar médico. E não é um livro sobre fé. É um livro sobre ciência. Então eu queria muito, muito ler ele. A discussão do aborto precisa ser pensada a partir do panorama retórico e político. Muito bom. Estou bem empolgada pra ler esse livro. Eu estou pensando em fazer assim um apanhado de estudo mesmo. Assim, seguido, ler um atrás do outro. Estou fazendo isso sempre. Tenho lido um livro... Ao mesmo tempo eu tenho lido ficção, um livro cristão e um livro de estudo. E está sendo muito bom. E outro livro que eu queria muito ler, cara. Deixe-me ser mulher, da Elizabeth Elliot. Essa mulher, ela é uma cristã. Uma das mais relevantes, eu acho. Uma escritora super antiga. Ela faleceu... Ela começou a escrever, se eu não me engano, no século XX. Faleceu em 2015. Mas ela foi muito, muito relevante pra fé cristã feminina. E eu quero muito saber. Escrito de mãe para filha no auge do movimento feminista em 1976. Caramba, esse livro vai ser incrível. Estou empolgada. Ah, não falei. Mas todos os livros que eu mencionar aqui, eu vou tentar deixar o link aqui embaixo, tá bom? Aí você pode comprar. Mas também eu vou deixar o link geral da Amazon e você compra o que você quiser, tá bom? Só compra com o meu link pra me ajudar a pagar os boletos. Aqui temos mais uma caixinha. Vamos ver o que tem aqui. Nossa, é muito legal abrir caixa. Eu amo. Sempre parece presente. A melhor coisa do cartão de crédito é a sensação de ser presente. Mas aí chega no final do mês e não é presente. Ai, ai, você tem que pagar o presente. Meu Deus do céu. Começando com... Por que gênero importa? Ai, ó. A última caixa é só de livro de ficção. Então se você aí tá aqui pelas ficções, não só pelos meus livros de estudo, a última caixa é só de livro de ficção, tá bom? Por que gênero importa? O que os pais e professores necessitam saber sobre a emergente ciência das diferenças sexuais? Best Seller do New York Times. É um livraço. Achei que ele ia ser curtinho. Gostei muito. Fiquei bem empolgada pra ler esse livro também, pra saber mais sobre a discussão de gênero. Ai, eu comprei um que eu já li, porque eu vou começar a dar discipulado sobre esse livro. A Dama, Seu Amado e Seu Senhor. Eu amo esse livro. Eu não sei o que aconteceu com o meu. Ele desapareceu e aí eu comprei outro. E eu vou fazer a releitura e vou dar um discipulado baseado nesse livro. Uma Mulher Segundo o Coração de Deus. Cara, esse livro da Elizabeth George é o livro feminino daquele que é o Coração Selvagem, que é pra homens. E o meu namorado leu aquele e ele falou que eu leio esse, que ele acredita que vai ser muito bom. Podres de Mimados, As Consequências do Sentimentalismo Tóxico. Esse aqui também é pra minha coleção de estudo. Como vocês já sabem. Nossa, União com Cristo e Identidade Sexual. Esse livro é da mesma autora daquele Uma Convertida Improvável. É Pensamento Secreto de Uma Convertida Improvável. É da Rosario Champagne. E eu amei aquele livro dela. Inclusive eu nem tenho mais porque eu dei pra uma amiga. Que eu vou comprar de novo aquele livro, que eu quero ter ele. Mas ela é sensacional e eu acredito que esse livro vai ser muito importante. Fala sobre identidade sexual. Eva no Exílio, da Rebecca Merkel. A Restauração da Feminilidade. Temos só. Só coisas polêmicas neste unboxing. E vamos para a supercaixa. Nossa, essa aqui tá bem pesada. Aqui tem todos os livros de ficção. Eu comprei muitos. Eu acho que aqui tem 11 livros, se eu não me engano. Meu Deus. Não dá nem pra segurar, acho tão pesado. Gente, eu acho que vocês vão gostar muito dessa caixa, viu? Tem muito livro aqui que vocês queriam que eu lesse. Começando por Rose Madder, do King. Eu tô voltando a comprar livros dele só pra gente ter na minha coleção mesmo. Eu ainda não tô sabendo quando que eu vou ler, mas vou ler. Então, comprei Rose Madder, que é um livro que eu sempre quis. E ele sempre tava esgotado na Amazon. E aí, ultimamente, eu tenho visto ele muito e acabei colocando na minha lista. Irene, esse livro foi indicado pela Ju Oliveira. E eu amo as indicações dela de thriller. Eu confio muito na opinião dela. E ela falou que esse livro é sensacional. Eu fiquei muito curiosa. Nem sei sobre o que se trata. Só comprei. Do Pierre Lomofre. Pierre Lomofre. Novo Stieg Larsson. Essa é uma proposta bastante ousada. Então, gente, a trilogia do Adeus. Como eu queria isso aqui. Faz muito tempo que eu queria isso aqui. Eu nem lembro. Nossa, sério. Sabe na minha? O estilista é muito tempo. E é do João Anzanello Cassacota. E todo mundo que lê isso aqui fala que é sensacional. É um livro... Ai, que lindo! A Pele da Terra. Menino Escrevendo com o Pai. E Caderno de um Ausente. Nossa, esse aqui, esse livro. Esses livros, se eu não me engano. A trilogia, ou um dos livros. Foi finalista do Prêmio Jabuti de Literatura Brasileira. Isso é muito, muito importante e relevante. Isso aqui é uma trilogia nacional. E se eu não me engano, a Mel Ferraz, o Literatura, e se ama isso aqui. Que fofinho. Eu não sabia que eles eram pequenininhos. Sempre foi muito barato. Eu devia ter suspeitado que eles eram pequenos. Mas eu amei, gente. Quero muito ler. E se você já leu, me conta depois, viu? Comprei, finalmente, o Amor de Redenção, da Francine Rivers. Esse livro nunca tinha disponível na Amazon. E eu nunca comprava por isso. E aí eu comprei uma vez na Alisaria Família Cristã e não chegou. Quem lembra? Que eu fiquei revoltada até hoje e não recebi meu dinheiro de volta. Amor de Redenção. Nossa, esse livro, todo mundo fala que é sensacional. Ele é sobre a história de Oseias, né? Que vocês sabem que eu amo. Comprei o livro da Lucinda Riley porque eu li esse ano A Casa das Orquídeas e eu amei. Fiquei com vontade de ler mais e eu comprei o primeiro de uma série. Que é a série das Sete Irmãs. Esse aqui é o livro 1. Também não sei do que se trata. Mas eu gostei muito da escrita dela e por isso eu resolvi comprar. Ai, esse aqui, gente. Que alegria. Norte e Sul, da Elizabeth Goss. Que eu, se eu não me engano, foi a Sabrina que indicou isso. E eu amo a Sabrina. A Sabrina é a Sabrina Reeds. Eu amo o Instagram dela. Ela é um dos meus preferidos de leitura. E ela, se eu não me engano, foi ela que falou dessa autora. Eu fiquei com muita curiosidade. Nem sei ter muito o que se trata. Eu só comprei. Porque é assim que a gente trabalha. Ai, Herdeiras do Mar. Um livro que faz muito tempo que eu queria. Muito tempo mesmo. Se eu não me engano, foi a Ju, do Novelha Literária, que falou sobre ele. E eu fiquei muito empolgada pra ler. E eu comprei. Ela falou que é muito bom esse livro. Confio na Ju. Já li muita coisa por causa da Ju, hein? Das duas Ju. Eu gosto do Ju Oliveira e Ju Siqueira. Gente, olha o que eu comprei. E vou fazer um vídeo, um vlog de leitura de corte de espinhos e rosas. Eu provavelmente não vou gostar, eu acho. Mas espero apagar minha língua. Porque eu ando afim de ler alguma coisa que te engole, sabe? E eu tava lembrando esses dias de quando eu li 16 luas. E foi tão especial pra mim ler essa série. Que eu falei, quero ler uma série e todo mundo ama essa aqui. E eu vou ler esse. E depois que eu ler esse, eu quero ler O Trono de Vidro. Que eu sei que vocês também amam. Me contem. E por último, O Tempo Entre Costuras. Esse livro eu vi por indicação da Paola, do Livros e Voxicos. Vocês sabem que eu sou muito fã da Paola. E aí, por isso, eu comprei também. Porque eu gosto muito do que ela indica. E eu ando com vontade de ler um romancinho. Espero que não seja erótico em nome de Jesus. Se for também, eu pulo. Enfim. Muito empolgada. Gente, quantos livros Dona Vica comprou, hein? Quantos livros? Nossa, dessa vez eu arrasei. Mas eu comprei muita coisa de estudo. Porque eu tô bem empolgada nessa coisa de estudar, sabe? Quero ter mais conhecimento. Quero ser mais profunda nas minhas opiniões. Quero conhecer mais do que o Senhor fala sobre mim. Sobre quem nós mulheres somos. Que inclusive, gente, lê meu livro. Se você não leu ainda, eu falo sobre feminismo. Falo sobre sexualidade. Várias coisas. E contei a minha história em detalhes. Porque, como vocês sabem, né? Eu era feminista. Meu Deus, nem dá pra carregar essa pilha. Pera aí. Ih! Meu Deus do céu. Ih! O tanto de livro. Só alegria. Vou ler tudo isso aqui. Se você não me segue no canal de vlogs por lá, eu sempre atualizo vocês as leituras. Tenho feito também atualizações contínuas no Instagram. Então me segue lá se você não me segue. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Deixa o seu like. Se inscreve nesse canal. Aqui agora tem vídeo três dias por semana, viu? Voltamos com essa programação. Terça, domingo e sexta. Domingo, terça e sexta. Temos vídeo aqui no canal. Então ativa o sininho. Se inscreve. Compartilha. Obrigada por estarem aqui. E é isso. Muito obrigada pela sua companhia. Beijo enorme. E tchauzinho.